Se você quiser brincar, cacá, de papai e mamãe comigo Eu estou ao seu desfobor, sem consequência de perigo Bem vestida em seu nylon longo, me enreda em sua trança-sar Como o Rapunzel crescipo, você já não é mais uma criança, sá Oi, domingo de lama, limpe de nossa Me acompanha na hora da mesa azar, com seus olhos de olhar perdiqueiro Seus pais não sabem o que fizeram, um diabo sexy e traiçoeiro Eu vou em uma luta Eu vou em uma luta É a bocanha na hora da mesa azar Com seus olhos de olhar perdigueiro Seus pais não sabem o que fizeram O diabo sexy e traiçoeiro O diabo sexy e traiçoeiro